Oi pessoal, tudo bem? Queria mostrar pra vocês esse forno de embutir Electrolux de 59 litros é um forno bem bacana que a gente comprou aqui pra casa e a gente gostou muito das funções dele e do tamanho dele pode ver que o forno dele tem um tamanho muito bacana, então cabe a assadeira cabe coisas maiores, tudo bacana que aqui ele tem todo um gabarito de temperatura ideal para cada tipo de alimento aqui os botões dele eles trabalham com uma combinação então o primeiro botão é o botão de função então a função de luz, a função de carnes que ele vai aquecer tanto embaixo quanto em cima a função grill, que ele vai grelhar então ele só vai ativar a parte de cima do forno e a parte de massas e bolos que ele tem uma temperatura a própria para essa função aqui a gente vai ter as temperaturas para manter aquecido e as demais temperaturas de acordo com o que você vai fazer e aqui o terceiro botão o botão de timer o botão de timer ele tem de 20 minutos até 120 minutos então como que funciona a gente vai vamos supor que eu quero fazer uma carne eu vou colocar na carne eu vou, sei lá colocar aí 160 graus por exemplo e eu quero fazer isso em 20 minutos a partir do momento que a gente liga o timer ele já começa a aquecer ele liga o forno liga a luz ele tem essa luz indicativa aqui azul que mostra que está em funcionamento e o bacana desse forno aqui gente a gente consegue sentir aqui nessa parte aqui dele uma saída de ar que faz com que a circulação de ar quente aqui dentro ela trabalhe de uma forma mais rápida então ele é mais eficiente no aquecimento então se a gente colocar a mão aqui a gente percebe que aqui está saindo ar então esse ar aqui ele acaba ajudando no cozimento tudo para acelerar o processo de cozimento aqui dos alimentos então um forno muito bacana é um forno de embutir muito bonito por sinal e recomendo muito legal legal? um abraço até mais